Vamos lá então, continuar aqui com Assassin's Creed 4 Black Flag, 20 minutinhos por episódio, pode ser que passe um pouquinho, então já sai com a mod aí, vamos lá cara, deixa aquele likezinho aí, deixa eu só ver, o próximo, a próxima missão é aqui ó, Advogado do Diabo, vamos lá mano, vamos lá, vamos seguir para lá, o vídeo também vai ser mandado para o formato do shorts, então tá vendo pelo shorts, tem a playlist da gameplay completinha aí, tá tudo na playlist, tudo na playlist, o que diabos aconteceu aqui, foram atacados, pelo contrário, foi o Barba Negra que atacou o primeiro, abriu fogo contra um galeão britânico, aquele Pacovio, por que raios ele faria isso, ainda atrás de remédios, mas na minha opinião ele já enlouqueceu, o trarei de volta, deixa o homem, ele provocou isso a si mesmo, vai morrer, o Barba Negra vai morrer, acho que tem chance de ele estar vivo, caraca lá longe, foi longe hein, 2.500 metros, só vamos né, só vamos, gente canta aí gente, bota a musiquinha, tem como, ai, ai, pô, não vi essa ilha aqui velho, peraí, que que é isso aqui velho, Capitão, há um naufrágio mais adiante, parece recente, estou vendo, estou não ainda pô, vamos torcer para que o Tete não tenha tido o mesmo fim, seis traudais de cima, homens das escotas, outro naufrágio Capitão, isso não está gerando bem, sim, esteja alerta, maldição, isso está fugindo totalmente do controle, meia dúzia de caixa de remédio não deve ser difícil de encontrar, não me referia a isso, é o Tete, o Ornigold e essa birra inútil dos dois, não te afeta? Afeta sim, mas ambos tem o coração no lugar certo, os dois querem o melhor para as pessoas de Nassau, mas seria essa nossa melhor saída? Salvaram a cidade que não vale nada, não fomos feitos para governar, nós tomamos, gastamos e vivemos sem preocupações onde quer que vamos, que solução propões? A resposta está em riqueza e poder, não na política, se encontrássemos o observatório teríamos dinheiro suficiente para comprar a Inglaterra inteira, ou talvez dominaríamos todos esses reis e imperadores como se fossem camponeses, falas grande Capitão, mas é por tua tripulação que navegas ou portilhejo? Quero o melhor para os meus homens a ver, mas isso não me desse bem, sinto como se estivesse realizando tarefas e não vivendo a minha vida. Caraca, mas eu estou tentando desviar dos navios, mas não dá, velho. Pô, tem um monte vindo na minha direção, cara. Fica difícil, né? Fica difícil, cara. Ah, vai vir para cima, né? Fogo! Aí não tem opção, né? Fogo! 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 Pago tudo porque eu tenho que procurar aquele... cara, velho. Fogo aqui no meio, velho. Como é que eu vou achar nesse nevoeiro todo aqui aquele navio, cara? Como é que eu vou achar o navio desse cara nesse nevoeiro aqui, mano? Fala aí! Tem como? Não tem como, cara! Difícil achar, mano O navio deve ter de caixa já, pô Meu, o navio dele é gigante O navio do Barba Negra é gigante Pra eu não tá achando ele aqui É porque o navio já era, mano Ali, achei A terra, olha lá, é ele, capitão O vingança da rainha Ana E não está nos melhores dias Não há tempo para votos Tete está em menor número A tripulação entenderá Preparai-vos, barujos Navegamos para o inferno Recolher gáveas Arriar todas as velas E sai os pulos de vela Recolher as velas Tete está em desvantagem Caraca, ele tentou saquear Foi a ilha, foi? Achei que ele ia tentar roubar Algum navio, cara Tá bom, ele ia ao pé, velho Eu espero Sim, um galeão próximo daqui E se guiás-nos logo com esses palermas Talvez o alcancemos Ah, meu Deus Ajude-me aqui, Edward Por favor Aguenta firme, Bonnet Mandei os braços para cima e costas para o mar Pura praça toda a sua sabedoria de liderazgo Preparou para tudo Não é isso, Bonnet? Ah, de maneira alguma, não? Com certeza, Alasco, de aprender na prática do que na leitura Lembrai-me Pô, Bonnet era como? Olha isso Não fazes nada assurdido Não é, Tete? Não se fazem lendas com prantura E aí Ah, senhores Nosso galeão reapareceu Cuidado Não dá pra ver nada, cara Sai para meu navio rápido, Clupo Dertes Agora ele não escapa Ah, isso é demais pra mim Tente devolver-vos ao vosso graia quando a poeira baixar Mas por hora preciso de um timoneiro É só pedir Soltai as velas Vamos direto para aquele maldito navio Teremos nossos remédios no piscar de óreos O navio dele é gigante, mano Fica maior que o meu, velho Não tem nem como se esconder de morteiro, velho Não dá, mano Caraca, olha isso, velho Não tem como eu... O navio dele não tem morteiro, velho O meu tem, o dele não tem Que isso, velho Caraca, mano, olha isso O navio dele é bravo De lateral, velho O problema É os morteiros dele, velho Os morteiros dele arrebentam comigo, cara Ele não tem morteiro nesse navio aqui, cara Já se viu isso? Não tem morteiro Aê, saiu um pouco do nevoeiro, cara Temos problema no caminho Menon War, senhor Flores inglesa É o Menon War, senhor Isar, Javes e Velacos Polinar, Polinar Polinar Punhos de vela prontos Pegai o vento Fogo Recarregando Quanto mais vela puder, diz-se Fogo Mandando ordem, senhor Cuidado Fogo Fogo Acertaram, senhor Fogo Fogo Indo mais rápido que podemos, senhor Segurai-vos Caraca, olha isso, cara Fogo 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 Só tem que matar o Capitão. Vou focar no Capitão. Não estou habituado a matar, Capitão. Caso tivesse te rendido, não estaria sangrando. Cale a boca, seu merda. Serás enforcado e tua carcaça deixada ao sol tal como ovo em Boston. O rei ofereceu perdão real. Capitão, procuramos no Corvette. Não há muito, mas encontramos remédios com o selo Charlestown. Obrigado, Sr. Hens. Não podemos abastecer Nassau daqui confiando na sorte e força bruta. Temos que ir a Charlestown pelo lote todo. Ei! Nós vencemos? Temo não ter o perfil para a fadiga ou força necessária para ser um caçador de tesouro. Encontra-me em Charlestown. Em um mês, a partir de hoje. Um mês, velho. Tá bom, né? Ah, legal então, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui onde que fica Charlestown. É isso. Onde que fica? Falou um mês. Deve ser lá longe, né? Deve ser longe pra caramba, velho. É longe mesmo? Porém, eu já fui lá perto. Então a gente consegue mandar viagem rápida. Aqui ela ajuda, velho. Normal isso aqui, cara? O navio atolado ali? É aqui que eu tenho que vir? Não. Ah, foi embora daqui, velho. Depois eu venho aqui e ver isso aqui. Que desvio de mim, hein? Chega de cantar, chega de cantar. Agora que eu tô curtindo mais esse negócio de tá navegando aqui, entendeu? Liverei essa viagem rápida. Tomei ali umas... umas torres ali, então... Tá mais tranquilo que no início, cara. Pô, no início tem que andar pra lá e pra cá de navio, cara. Sem poder usar viagem rápida. Falar pra tu que é um saco, viu? Agora... Aí depois fica tranquilo. Depois fica de boa. Escuna. Ah, Escuna não vai me atacar, né? É. Pirata também. Tá tranquilo. É aqui, pô. É nessa Escuna aqui? É na Escuna. Ei, Boné. Agora navegas com tua própria bandeira. Sim. Sim. Sim, Barba Negra me deixou, infelizmente. Hora de me cuidar sozinho. Hora, que maravilha. Sim, creio ser o melhor. Talvez eu tenha histórias para contar em nosso próximo encontro. É, Eduard. Tua amizade tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares. Muito acima de ouro e prata e bebida. Eu, eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor. E que tenha um bom dia. E aí, sem palavras, sem palavras. Barba Negra viu que ele ia morrer, né? Barba Negra viu que ele não ia servir para aquilo, velho. Aí deixei ele ir embora. Deve ter dado, né? Escuna pra ele ali, né? Barba Negra provavelmente vai morrer, né? Segue a história, né? Não sois amados em casa. Eu não sei se eu vou ver isso. Queridos por suas mulheres e famílias e conterrâneos. Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios. Estes foram os termos. E ainda assim... Seis... Dias... De... Maldito... Silêncio. Então... Devo concluir que sois párias de Charlestown e me teria mais valor usar seus óculos como isca e seus ossos como carvão. Por Cristo. Esta é minha situação. Matá-los. Ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar, mas que tomarei sem remorso. Salve, Edward. O que diabos está fazendo? Toda Charleston pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então, onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia. Caraca, provavelmente morreu, né? Provavelmente o governador... Batou eles. Onde que eu estou, velho? Eu estou em um pântano. Um parte de um lugar feio é esse, cara. Serão soldados? Sim. E com uma certa pressa. Eu sugiro que os sigamos para evitar que nos surpreendam depois. Um lugar horroroso, cara. Solta as velas de Stein. O que achas? O Barma Negra já está nisso há oito dias. Então, é bem provável que alguém aqui tenha preparado os remédios. Caraca, eu fui para... Fui para a vista dele sem querer, velho. Estão protelando? Pensando em maneiras de evitar o guardamento? Sim. Então, temos que descobrir onde estão reunidos e torcer pelo melhor. Molinar, diminuir as velas. Cuidado, Capitão. Estamos nos aproximando da Torre de Vigia. Caraca, os animações para navegar e arrastar. Mais velho. Mais uma Torre de Vigia. Solta as velas de Stein. Molinar, diminuir as velas. Mais velas. Tudo o que tivermos. Mantenha-te à meia vela, Capitão. Velocidade não nos ajuda a ar-te. Caraca, velho. Vamos andando. Ajustar. Pega o vento. Cuidado com os bancos. Não podemos passar sem que nos vejam, Capitão. Não há outro caminho. Sempre há outro caminho. Parem todos. Os velos de Stein. Vamos lá. A gente vai ter que tirar aquele sino, né? Vamos lá. Vai. Será que ouviu alguém? Será que ouviu? O sino está lá em cima. Caraca, está de sacanagem ter um cara aqui. Tem um cara que eu não tinha visto. Achei que só ia ter dois. Mas deu, mas deu. Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. Este navio foi construído para o mar aberto. Não rios Lomacentos. Opa, andando no porco. Caso encalhemos aqui, talvez fiquemos presos para sempre. Certifica-te de que não nos vejam em seu encalço. Andando na calma, vamos na calma. Não, daqui não passa, não tem como. Vou ter que ir sem o navio, cara. Estarei em breve. Com os remédios. Certo senhor. O que é isso aqui? Caraca, um jacaré, velho. Olha, cara, por que ele não quer subir, velho? Ah, é para o lado aqui, ó. Sobre o barba negro, que gosta de fogo ser a cabeça. Está o palco, um cão. Se ele não for um diabo e gestou, acertamente tem algum impacto com o inferno. Esteja grato que seu navio resta ancorado e não abri o caminho até o coração de Chagasal. Malditos piratas. Alguém deveria fazer alguma coisa. Eles serão caçados eventualmente, até o último deles. Nossa, cheio de jacaré aqui, velho. Olha lá. Perigoso, hein. O que é isso? Quem saiu? Dois velhos para poder os inimigos para o autor. Vai, é meu pedaço. Noite meio quente. Vai oremos sobre o clima outra hora, meu amigo. Temos pressa. Rufus. É bom que este bloqueio tenha vindo de novo. Estou indo à loucura com essa poça de sujeito. Suponha-se que tudo isto seria por ouro. Por ouro, pelo menos. Nada além de remédios para curar quaisquer doenças que impregnam suas invascações. Simples e escorrupto, tudo certo. De caixões e pestilentos, este navio deve ser. O que foi isso? Foi um droco aquilo, não foi? Está vindo direto para nós. Posso sentir? É, aí vai me ver mesmo, pô. Quase o cara me viu, vê. Bom, o Capitão White não é uma pessoa paciente. Olá, é o Raider que vem lá, em carne e osso. Então siga em frente, estou te esperando. Que isso? Ele o pegou, ele o pegou, eu disse. Caraca, o Krokodilu catou o cara, velho. Agora os caras estão com o Krokodilu, né? Muito desculpa senhor, houve um acidente, um soldado Simon. Um Krokodilu. Não me importa seus acidentes, quais as notícias vindas do porto soltado? Fale! Sem mudança, senhor. Estão agindo rápido, mas ainda não mataram ou aleijaram nenhum dos prisioneiros. Talvez seja a hora de... Me render? Me render? Confiaram a mim cuidar da cidade. E eu não pretendo me culpar sob a demanda de um pirata. Não importa quão feroz seja sua reputação. Sim, senhor. Enquanto agir... Piratas! O navio deles está aqui! Piratas! Viram um navio, cara. Dizem que tinha me visto, velho. Alvo perdido. Ah, de sacanagem, velho. Tipo, eu estou mirando. Eu estou mirando com o dardo. Não lanço o dardo, velho. Foi o tempo do cara correr, pô. Se eu tivesse lançado o dardo, eu já teria seguido o do cara. Alvo perdido. Ai, eu perco, velho. Por algum motivo ele não quis subir o telhadinho ali. Alvo perdido. Alvo perdido. Caraca, mano. Eu perdi muito tempo naquele telhado. Por que ele não quis subir, velho? Entendi, mano. Olha que ele sobe. Tem hora que não sobe. Eu vou seguir pelo chão, velho. Pô, não é um telhado, não. Que isso? Caraca. A tu acha mesmo... Caraca, por algum motivo ele foi para a ponte e não quis ir nas estacas que estavam na frente dele, velho. É complicado, mano. Pior que eu volto tudo de novo. Olha isso. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Ele pulou na ponte naquela hora, cara. Olha esse puto, velho. Oh, Deus. Oh, Deus, me ajude. Grite todo saldiabo. Oh! O Barba Negra te fez a melhor oferta que alguém já recebeu de um pirata. Tu podes desdenhar seus métodos. Mas ele apenas queria os remédios. E agora os terá. Tu devias ter negociado, amigo. Ele voltou, Capitã. O que conseguiste? Duas caixas. E os meios de como fazer mais doses. Ah, bem pensado. Coisa rara de acontecer hoje em dia. Ouviste isso, Sr. Rex? Meu jovem amigo retornou com oferendas e assim salvou teu pescoço. Não vais agradecê-lo? Deveremos sair destas águas, Teth. É certo que o governador reunirá mais soldados. Ah, vai em frente. Eu tenho negócios para tratar ao norte. Acabou para ti, não? Vai nos deixar? Inácio. Olha, rapaz. Estou no fim da minha quarta década nesta terra. E se eu não chegar à quinta de maneira calma e aconchegante, prefiro ir às portas do inferno do que continuar a me chamar de Capitão. Nos veremos novamente, rapaz. Neste mundo. Ou no outro abaixo. Que isso, cara? Será que eu vou sair do ânimos? Será? Eu vou sair... Será, mano? É muito bom, né? Eu não... É isso aí, mano. Sair do ânimos. Coisa para outro episódio agora, né?